Eu vou chamar aqui na frente pra terminar o evento Simbora! É hora do Senado acordar É hora desse povo sacudir É hora de crer mais nos tribunais De ver nosso feliz Canta Uou! Um pouquinho do quadratinho dele Da Amazonas estrapolou Vamos tirar o lefro, estrapolou É, é hora do Senado acordar É hora desse novo Me persegue, vamos lá É hora da vontade dominar o Brasil É, é hora de ver mais Nos tribunais De exorcizar o corpo mais De ver na sua feliz Segura pro rap Incoerência, imprudência, imalicência Quem queria pregar, perdeu a inocência Do palanque da justiça, onde o pobre passa a foto Corfe ou a vida, o idoso não tem nome Promestas esquecidas de outros carnavais Lembravam da igreja, agora já não lembram mais Seguiram no batuque dessa dinheirada Perderam a visão, agora já não tem mais nada É, é hora do Senado É, é hora desse novo É, é hora da vontade dominar o Brasil É, é hora de crer mais nos tribunais De exorcizar o corpo nas prisões De ver nossos velhinhos a cantar Segura a mão lá em cima comigo e vou assim Uê, 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 uê Canta, Brasil Uê, 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 uê Canta, Brasil Uê, 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 uê Canta, Brasil Acorda, Brasil Oh, 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 oh Mais um Mais um Oh, 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 oh Vamos cantar Efésios Podia bem botar a lenta de Efésios Pra eu não errar, né Eu tô com a galera nova aqui E eu tô prestando atenção neles Eu adoro A pessoa em vez de cantar Fica prestando atenção na Obrigada, Rebeca Fica prestando atenção na banda Pois é Vai vir Cláudio Duarte Josué Bras